O Ministério da Agricultura e Pecuária abriu consulta pública para a reestruturação do programa Carbono Mais Verde em diferentes cadeias produtivas. Toda a população brasileira que pode, nesses próximos 60 dias, colaborar com sugestões e informações a essa consulta pública, que vai apresentar, a partir daí, a descarbonização no início de 13 cadeias produtivas. Buscando o quê? Fortalecimento do setor, as boas práticas para que nós possamos abrir os mercados mais exigentes, para que nós possamos valorizar o nosso principal ativo. Reconhecer que o produto brasileiro já vinha sendo feito num programa, num sistema descarbonizado, e agora a gente vai conseguir fazer com que isso seja valorizado, a partir de um papel que é fundamental do Estado. O Estado pode ser esse chancelador, esse moderador dos interesses.